Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro, sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho, com vontade de te amar Vem, que eu estou aqui sozinho